Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, tô no Carrefour, Sorocaba, Campolim, tá gente? Gente, olha a variedade de suculentas. Tem Jade, tem Rosinha do Sol, Rosinha do Sol variegata, Colar de Golfinho, Sedum Bronze. Gente, uma variedade. E o preço tá muito bom, gente. Portulacária, orelhinha de coelho ou gato, não sei direito, gente. Tinha umas mamilárias no meio, ó. Eu não tenho certeza. Não é colar de robin, não. É uma outra que eu agora não tô me lembrando o nome. Mas, gente, a variedade é muito grande. Olha, Rosinha do Sol, R$2,19. Vocês já tinham visto o preço, ó, colar de golfinho. É ruim, gente, que não deu pra pegar lá dentro, porque eles estavam numa prateleira estreitinha e devido a essa embalagenzinha aí, ó, ficou bem difícil pegar o do fundo. O Jade, ó, tá vendo, gente? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu tentei filmar lá por baixo, mas não consegui. Mas só assim já deu pra ter uma noção, gente. Muita coisa mesmo. Ah, esse é Nécio. Olha a variegata aí que eu falei. Olha aí. Olha aí. Tem calanche. Acho que uns dois ou três tipos de calanche aí. Tem cacto junto, misturado aí. Tem cacto, tem várias coisas, gente. Olha, sibídio. R$31,49. Só tinha essa cor aí, gente, de sibídio. Mas tava muito bonito. Vegetal saudável. Begônia. R$15,99. Aí é minifau, gente. R$17,69. Essa é aquela roquê de azul, gente. E esse é um arranjo, gente, magnífico. R$215,00. É bem caro. Olha as calanche. Acho que é calandiva. Uns chamam calandiva, outros calanches. Outros chamam de calanchoe. Dobrada, tá, gente? R$5,99. Essas da embalagem pra presente é mais cara. R$20,49. Gente, fiquei apaixonada por essa cor. É um coral. Olha que coisa linda. Um espetáculo, né, gente? Quem tem espaço é uma maravilha. Olha as suculentas em vasinho decorado de cerâmica. R$24,99 nesse vasinho. Acho que vale a pena, porque elas são grandinhas e os vasinhos são lindos, gente. Muito lindos. Trabalhados. Muito bonitos. Os menores de R$17,39, que são esses aí, ó, que eu tô mostrando. Tem rosa, verde. Esse é o maior, tá, gente? É uma aloe. Topsiturve. Cacto. Orelhinha de Mickey. Tem um ali atrás que eu não sei qual é, gente, mas tá muito bonita. Minifau na xícara. R$30,99. É mais pela xícara, né, gente? Porque fal não é tão caro assim, né? Minifau. Olha que gracinha esse negocinho de borboleta que eles colocaram. É um túrio. R$15,99. É um vaso grande. Tá bem barato. Tinha muito, gente. E na embalagem pra presente, R$20,49. Tulipas. Tinha em outro lugar com vermelha. R$7,89. Vermelha e rosa. Gente, olha essa mini... Olha essa amarela aí. Quase eu trouxe. Não trouxe realmente falta de espaço. R$17,69. E essa daí, ó... É uma cateleia perfumadíssima. R$30,99, né, gente? Gente, olha o formato dessa cateleia. É muito diferente. Os dendobros R$29,99. Ó, tem mais uma dessa cateleia ali embaixo. Ó, mais suculenta, gente. Não, essa aí não é suculenta, não, gente. Essa aí, não, é... Mini flores de maio, gente. Ó, calanche mini pequenino. Quando eu digo mini, gente, é porque ela não é menor. É porque o vaso é pequeno. Olha, mais suculentas. R$2,19. E essa já deu pra pegar melhor. Porque onde ela tava, tava dando pra eu filmar. Hoje, realmente, tem um festival de suculentas lá. Vale muito a pena. E tá muito barato, R$2,19. Olha os cactos. R$7,99. São maiores eles, gente. Mais tulipas. R$7,89. Eu já havia falado o preço, né? Olha a maranta, gente. São todas pequenininhas. Mas tem uma variedade bem grande. Eu acho que, de repente, ela cresce. Acho que é tipo mudinha. As calas estavam bonitas também. Bem bonitas, bem grandes, gente. Muito barata também. Aí, ó. R$17,39. Não tão barata, né, gente? Ó. Prímula. R$9,99. A bloquinha tava R$7,19. Um bom preço. Mas tinha pouca. Os ciclames. Essa planta é muito linda também, né, gente? R$7,20. Olha essa maranta, gente. Tava fora do lugar. Só tinha essa e mais uma. O preço vai aparecer mais pra frente. Gente, olha isso. É outro festival que tinha de brinco de princesa, gente. Tava lindo demais. Essa é uma planta que realmente eu sonhava em ter quando eu morava em quintal. Em quintal não, né, gente? Em casa. Linda demais, olha. Olha essa. Eu adoro essa planta, gente. Crisântemo. R$5,59. Barata. Olha essa cor. Um espetáculo. As rosas também estavam lindas, gente. Muito lindas. 12 e 10. Mas olha, tava um espetáculo. Olha isso, gente. Na vontade de levar tudo pra casa. Olha essa. Eu peguei porque embaixo ela tinha uma cor diferente. A outra maranta que eu falei pra vocês, R$24,99. Só tinha essa e aquela outra da frente. Hibiscos. R$7,19. Mas não dava pra ver a cor. Essa planta aí, olha. R$17,00 e pouco, gente. Agora, flor de maio, gente. Pensa numa coisa que tinha muita, muita, muita flor de maio. Quem quer comprar flor de maio, a hora é essa. Porque tem uma variedade muito grande e o preço muito, muito bom. Olha, outro festival de brinco de pecesa, gente. Olha isso. Olha, gente. Que isso. Para tudo. Calonches. São menores. São de tamanho menor. Acho que é R$2,99. Vai aparecer aí. É isso mesmo. R$2,99. Estavam lindas também, gente. Muito, muito boas. Agora vai vir um festival de flor de maio, gente. Mas olha as calonches que lindas, gente. Todas as cores, para todos os gostos. Pensa nessas calanches aí numa mesinha de festa, né? O pessoal arruma com as calanches. Gente, olha as flores de maio. Gente, muita, mas muita coisa. Ali eu peguei uma vermelha que estava no fundo para vocês verem. Olha que coisa, gente. Que espetáculo. Nossa, é um sonho isso, gente. Quem quiser brinco de princesa e flor de maio, a hora é essa. Estão novas, frescas. Chegaram fresquinhas, gente. Muito novinhas. Estão muito lindas. Vegetal, flor. Olha aí. Dá para escolher a cor. Muito, muito bacana. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Se cuidem. Falenopsis. Falenopsis. Então, é isso, gente. Mais uma vez, eu vou me despedir de vocês. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Um bom dia a todos.